Olá gente, estou aqui para fazer uma misturinha para a gente colocar nosso cabelo, nosso cabelinho ficar mais bonitinho. Hoje não é uma progressiva não, é um relaxamento, tá? Nós vamos estar fazendo, vocês sabem que eu gosto de cuidar da minha aparência, eu vou colocar duas colheres de maisena se você quiser você pode colocar de sopa, tá? Mas o meu cabelo é pequeno, então eu vou colocar duas cheias dessa aqui, certo? E vou colocar meio copo de água, tá? A gente vai levar ao fogo depois que tiver já direitinho, ó Aí eu falo para vocês o restante do material, tá? Só para vocês saberem que é realmente amido, maisena, tá aqui, tá gente? Não estou botando fécula hoje não, não estou colocando nem polvilho doce como me perguntaram, tá bom? Então já já estou voltando para a gente terminar essa receitinha Bom gente, nossa misturinha já ficou pronta, ó, tá quentinha Eu vou transferir para esse potezinho aqui, tá? Que é justamente de... Para fazer essas misturinhas de cabelo Gente, vocês não imaginam como é que isso fortalece meu cabelo A minha filha fica assim, mãe, não sei como é que o cabelo da senhora não caiu Porque, como vocês sabem, eu tive câncer, então eu fiquei um certo tempo sem cabelo, né? Então ele agora, eu fazendo essas coisinhas, essas misturas Ele tá jóia, jóia mesmo Tá bem forte Evitando cair Eu tenho mantido ele baixinho Porque eu já estou num período da pré-pausa, sabe? Então gente, olha só Eu vou botar um pouquinho de leite de coco Se você não tiver leite de coco Pode usar creme de leite também, gente É uma beleza Uma beleza, uma beleza Eu vou colocar duas colheres Tá? Aqui Vocês não vão acreditar o que eu vou colocar aqui, hein? Vocês não vão acreditar, gente Eu ia fazer só com ela Mas Tem outras receitas Esse aqui é um pequeno relaxamento que eu faço Pra não ter que ficar usando química no cabelo E com a certidade, ainda mais Quem tem depressão, diabetes, assim Ah, o cabelo cai, né? Então a gente já A gente mistura bem aqui E agora o elemento surpresa, gente Quali ou manteiga Se você não tiver manteiga, use quali Eu vou colocar duas colheres André, você não vai estragar meu cabelo? Não vai estragar Não vai estragar Vocês vão ver Que vai dar uma maciez Principalmente pra quem tem cabelos cacheados Eu tô falando porque A minha filha tem Todas as duas tem O meu também era cacheado Eu vou mostrar uma foto minha pra vocês O cacho fica mais solto Solta o cacho, entendeu? Ele fica Como relaxamento mesmo Que você faz Em salão Essa colher aqui tá muito molena Vou mexer com a outra Ela é pra isso mesmo E agora Depois de dissolver A margarina Eu tenho vários Vários outras receitas, gente Eu tenho uma amiga E um amigo O André André Cabelereiro Ele que cuida mais do meu cabelo A minha amiga cuida da minha unha Eu dividi E eles me ensinam Então eu Aproveito Tô mexendo bem Agora, gente Nós vamos colocar Uma bomba de vitaminas Aqui, tá? Olha, como vocês podem ver É um SOS Auxilia no crescimento Tem óleo de rícino Tem Reperteinium Vitamina A Vitamina E D E Bepantol E eu vou colocar Bepantol Mas aí Como aqui tem Tá? Eu não vou colocar Então aqui eu vou pegar Ó Como se fosse duas colheres Mais ou mais Não vou colocar muito, gente Porque meu cabelinho É pequenininho Bom, acho que agora Não tem mais necessidade De mexer com a colher Posso mexer com aquela espatulazinha ali Vou colocar só mais um pouquinho De creme E não pense que acabou, não Tem mais coisa Como eu falei Ó Eu poderia colocar aqui O óleo de rícino Mas tudo vai ficar Para as outras Porque esse aqui É uma bomba mesmo Que ele me ensinou Uma bomba Para o cabelo Eu nem vou acrescentar O outro, não Vou deixar para outra bomba Tá? Agora Nós vamos meter a mão Gente Eu não vou colocar Passar com Com Aquele pincelzinho, não Tá? Eu vou prender O meu cabelinho Ó Vocês estão vendo aqui? Eu vou prender O meu cabelo E vou sair espalhando Vocês sabem como é que eu sou, né? Aí vocês vão ver Como é que o meu cabelo Está horrível Sujo Sujo Tudo Alucrado Tá? Então, já está bom Já A gente vai passar agora no cabelo Vamos lá para passar no cabelo Olá, gente Olha Como é que o meu cabelo Como é que o meu cabelo está? Então eu quero dar um relaxamento nele Ele precisa Tá vendo aqui os cachinhos aqui, ó E por dentro também Tá com os cachinhos E eu não quero Não fica certo Eu cortei ele bem curtinho Porque uma abençoada É De maldade Eu falo de maldade mesmo Cortou minha franjinha errada Você já está acostumada Fez e falou Então De maldade Mas a gente perdoa, né? Deus tem mais para dar para ela Com certeza Então eu vou pegar só aqui Rapidinho, gente A minha câmera de Frontal não é boa Eu vou dividir em três Ó Três E vou meter o mãozão Tá? Eu vou começar Vou mostrar a vocês Ó Eu falo que vou meter o mãozão Ó Tem que meter o mãozão Não dá não Assim, ó Que gostoso, gente Ó Muito gostoso Você vai dividindo E vai, ó Ó Eu vou continuar aqui passando Quando eu terminar de passar tudinho Vou botar uma Vou botar uma Toca Então Um saco Gente Principalmente Nas pontas, tá? Pega assim, ó Aqui, ó E passa Tá? Aqui onde a gente sabe Que fica Aquele estilo Buxinha A gente está sempre tirando a pontinha do cabelo Não é não Então aqui atrás Eu vou passando Pra vocês verem, ó Vocês estão vendo Eu não E eu vou dar uma boa massagem nele Tá? Ó Ó Rapidinho Meu cabelo passa Já vou passar Pro outro lado Super rápido Com a mão Ainda está um pouquinho morno Não coloque quente, tá, gente? Coloque só um pouquinho morno Porque o nome já está dizendo relaxamento E vai ajudar no relaxamento Então eu vou terminar de passar aqui E já volto com vocês, tá bom? Gente, como vocês podem ver, ó Em plástico Tá sempre muito bem aqui atrás Dei uma boa massagem A minha touca não está boa Então não vão rir de mim Porque eu vou botar saco no cabelo Mas nós temos que aquecer, gente 40 minutos a uma hora, tá? Nós vamos amarrar aqui atrás E ainda sobrou, tá? Porque eu fiz Ó Sobrou, ó Não muito, mas sobrou Porque, como eu disse, eu botei bastante Tá? Então agora a gente deixa aquecer E depois Vamos enxaguar Passar um shampoozinho neutro Ou um condicionador Se você preferir E vamos só secar Com o secador Tá? E eu vou mostrar a vocês Até daqui a pouquinho Bom, gente De volta Nem a luz tá Ajudando hoje E o foco dela Tá em cima de mim E não tá clareando muito Vamos ver se melhora um pouquinho mais Melhorou Mas eu acho que tá dando pra vocês verem Ó Acabei de enxaguar agora E eu vou tentar Né? Com o secador aqui Porque a minha tomadinha Tá ruinzinha Eu vou tentar Ver se ele tá funcionando Tá? Eu vou ter um pouquinho mais forte E eu só vou secar, gente Ó Então eu vou fazer isso aqui Minha filha briga comigo Porque eu boto o cabelo pra trás Mas eu não consigo Eu tenho a escova Então eu vou secar o cabelo Não vou botar a prancha Só pra vocês verem Como ele ficou Mas sim Como ele baixou mais Eu tenho a gente que O secador tem que ser de cima pra baixo Mas queima muito a cabeça Eu prefiro a fria Tá, já tá quase Eu vejo bastante tempo enrolado na toalha Olha, gente Como é que tá meu cabelo Olha o brilho dele Eu não sei que vocês não estão vendo Que essa luz aqui Tá tão Mas eu vou aproximar Mas olha o brilho do meu cabelo Olha isso Tô vendo, gente Tá dando pra vocês verem Olha Porque meu banheiro É escuro Bem escuro Mas olha o brilho que está no cabelo Eu vou lá Pra minha copa Tá bom, gente? Lá eu mostro melhor vocês Peraí Bom, gente Eu acho que aqui Fica bem melhor pra vocês verem Vamos ver se o secador funciona aqui Olha, funciona Eu vou passar aí Assim Que é quase também Um braço Depois basta que você comeu só isso A menos que o seu cabelo seja E mais crespo Que você queira passar A trança Mas olha Eu não sei como é que está Porque eu estou com a câmera Ao contrário Então eu nem sei como é que está Meu cabelo Mas eu vou dar só que vocês vejam Que ele ficou brilhoso Ficou já rilando dinheiro E olha Como é que ele Baixou o volume Eu vou na mão mesmo Espero que vocês tenham gostado Gente Tá? Ó Já secou Mais ou menos Eu não sei como é que está Meu cabelo Porque eu estou Usando A câmera Não estou usando a frontal Mas acredito eu Só que com a mão Vocês devem estar vendo Eu não sei como é que está Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijo bem grande Olá gente Olha só Meu cabelo Como ficou Tá? Quero mostrar a vocês Porque da outra vez Reclamaram que não Apareceu direitinho Tá? Então eu sei que ali Eu tentei Estava sozinha Minha filha agora chegou Está me ajudando Então Eu vou tirar uma foto De cada lado De como ele ficou O que nós Fizemos O que eu fiz hoje Foi um relaxamento Tá? E esse relaxamento Também pode ser usado Por cabelos ongulados É um relaxamento Ele vai fazer Com os seus cachos Fiquem mais Soltos Soltos Mais definidos Mais bonitos Entendeu? Eu sei disso Porque minha filha Tem cabelo cacheado Tá bom? Então Beijos Tchau 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 Tchau